Aí, papo reto, o esporte encanta, o esporte encanta. Esse esporte que encantou o Casimiro e também o torcedor rubro-negro vive um recorte de queda de desempenho, ocasionado tanto pela lesão do Filipinho, quanto pela venda do Pedro Lima. Mas será que foi só isso? Eu sou Jonathan Cavalcante, analista de desempenho aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo a gente vai explicar os motivos que fizeram o esporte perder o encanto do Casimiro Miguel e do torcedor rubro-negro. Será que foi só apenas as lesões de Romarinho, Filipinho e a venda do Pedro Lima? Eu acho que não foi só isso e a partir de agora você vai conhecer um pouco mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal para ajudar a gente a bater a meta de 10 mil inscritos. A versão prime do esporte de Mariano Sosso, que encantou o torcedor rubro-negro e também boa parte da imprensa, tinha o Pedro Lima pelo setor direito, jogador que dava muita profundidade e era um cara que trocava muito de função junto do Barleta, do Lucas Lima e até mesmo do Domingos. Então a gente vê muita mobilidade, muitas trocas nesse setor, que era um setor muito forte de criação da equipe do esporte. E com muita facilidade a equipe conquistava os espaços e rompia a última linha de marcação. Olha como a gente vê as trocas de posição, as tabelas e o Pedro Lima pisando na grande área, o lateral chegando na grande área para finalizar. Isso acontecia também do lado esquerdo, né? O Felipe pisando na grande área, o Barleta, as dinâmicas acontecendo e o time do esporte envolvendo a equipe adversária. Eram dois laterais que davam muito peso à grande área e que também davam muita profundidade, chegando na linha de fundo como nesse cruzamento do Felipe para o gol da equipe do esporte. Mas não era só isso, né? Você tinha também um ponta driblador, um ponta que quebra linhas, um ponta como o Romarinho que, mesmo em situação de desvantagem numérica, não se abatia, né? Ia para cima, ia para dentro do marcador e conseguia criar vantagem para a equipe do esporte, né? A partir da sua capacidade de drible, da sua qualidade técnica, ele atraía a marcação e liberava espaço para os seus companheiros fazerem um gol. Se você está gostando dessa análise, não esquece, deixe seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 10 mil inscritos. Mas como é que o Mariano Sosso, a partir dessas lesões e também da venda do Pedro Lima, começou a tentar criar soluções para a equipe do esporte? No primeiro momento foi fazendo as substituições naturais, né? Colocando o Rossales, por exemplo, no lado direito. Mas você perde um pouquinho de característica, né? O Rossales não é um jogador que tem a capacidade de ir para frente e para trás com tanta frequência ou vigor físico, né? E fisiológico que tinha o Pedro Lima. Mas a questão também da dinamicidade do meio campo e da intensidade, das características complementares dos jogadores, fez com que o esporte perdesse um pouco do seu lado direito. Por exemplo, o Rossales domina essa bola aqui, ó, e não tem ninguém atacando a profundidade, né? Principalmente quando você não tinha um jogador como o Fabrício Domingues. Então, o time do esporte ficava muito a afeição de um lateral buscar esse cruzamento antecipado ou de um jogo muito lateral. E quando tinha o Fabrício Domingues, não. Você tinha o Rossales jogando mais a sua posição que ele gosta, nessa posição um pouco mais recuada. E tinha o Fabrício Domingues atacando a profundidade que faz isso muito bem, né? Com exímia, maestria, um jogador que ataca as costas do lateral e faz gol. Por isso que o Mariano Sosso, no primeiro momento, buscou o quê? Criar uma solução a partir do que ele tinha em mãos. Colocou o Domingues como ala, colocou o Barleta como ala pela direita e montou um time com três zagueiros. Para ter o quê? Profundidade, jogadas de fundo e acionarem o Coutinho por dentro. Isso não deu muito certo. A gente viu que nos jogos que o esporte utilizou essa formação, não deu tão certo. Mas não deu tão certo não pela questão das peças em si, mas muito do dinamismo, né? Da mecânica da equipe dentro de campo e das peças que substituíram por ventura, por exemplo, o próprio Domingues pelo meio, né? O Fábio Matheus fez dupla com o Felipe. E a gente vê que a questão é do comportamento do esporte, né? Jogadores sempre buscando essa bola no pé. A gente vê o Barleta vindo buscar no pé, o Ortiz vindo buscar no pé. Não tem um contra-movimento, né? Não tem um cara vindo buscar no pé e outro buscando no espaço, nas costas da última linha. Isso faz com que o adversário tenha muito conforto para marcar a equipe do esporte. Então o esporte tem que trocar de corredor, um jogo muito mais lateralizado, com paciência. Isso faz com que o time fique menos progressivo. De novo, a bola girou e aqui a gente tem o quê? Mais uma situação de pouca mobilidade dos jogadores de meio. O Felipe não encostou no Domingues. O Lucas Lima percebe o espaço vazio e vai fazer o quê? Vai ter que se aproximar do Domingues, né? Para buscar e fazer esse apoio. Só que o Felipe poderia fazer o quê? O movimento de atacar o espaço como o Domingues frequentemente faz, né? Fazer essa diagonal de dentro para fora. Mas o Felipe não tem essa característica, não tem essa vitalidade. Então o esporte fica menos progressivo. Aqui o Coutinho poderia fazer também esse movimento. Então falta um pouco também de leitura, né? De intensidade de raciocínio. Não é intensidade física, mas a intensidade de raciocínio dos jogadores para tomarem decisões do jogo, do que se oferece no jogo, né? Aqui a gente vê o jogo associativo do Lucas Lima, Domingues. O Coutinho não faz o movimento de facão, que ele faz tão bem, né? Ele já fez muito movimento de facão assim e fez gols dessa forma, né? Aqui, mais uma vez, lançamento do Felipe. O Fábio Matheus ficou, pregou, não foi lá para dar o apoio ao Barleta. E aí, quando você tem um ponta que não tem a capacidade, por exemplo, do Romarinho, que é o Barleta, que está inferior, não tem a capacidade de vencer os duelos, torna a equipe muito previsível também nesse aspecto. Mais uma vez, o esporte trabalhando essa bola pelo corredor lateral e muitos jogadores vindo buscar no pé. Barleta fazendo o movimento de buscar no pé, Felipe não fazendo o movimento de ruptura, fazendo o movimento para trás para receber essa bola mais atrás, né? Um passe de apoio, um passe de retorno. E você tem dois centroavantes, né? Coutinho e Zé Roberto posicionados mais à frente, que era para empurrar a última linha do adversário, para dar mais peso à grande área. E nenhum dos dois faz nenhum movimento para atacar a profundidade. E, novamente, o esporte fica previsível, toque lateralizado, vai ter que girar o jogo. Girou o jogo, encontrou o Lucas Lima em condição boa. O que é que o Lucas Lima tem? Dois jogadores estáticos, pouca mobilidade. Riquelme pedindo no pé e o Dieguinho já, muito bem aqui, fez a parede para receber essa bola no 1-2. Mas precisava de ter um movimento complementar. Precisava de quê? Que o Riquelme atacasse o espaço. É preciso ter mobilidade, é preciso ter atitude. E o gol sai da genialidade do Lucas Lima e também da sorte ali que o Coutinho furou e o Zé Roberto estava lá para conferir. Nesse lance aqui, a gente vai ver que existiu contra-movimento. Então, a gente vai perceber que o Riquelme recebe essa bola no pé e o Pedro Vilhena vem atacando o espaço. Isso gera o quê? Desconforto na marcação. Gera desajuste na marcação. Movimentação na marcação defensiva. E isso vai criar os espaços. A gente vê que o Ortiz teve pouca mobilidade, não teve dinâmica para chegar rápido. O que requeriu do Riquelme o quê? Temporizar a jogada. Segurar um pouco mais. E aí, depois, ele faz um passe muito bem feito. Um passe de cara que é bem. Entende os espaços. Entende o time da jogada. Apesar de não ter uma consistência muito grande. Mas é um passe muito bom. Encontrou o Ortiz aqui numa situação boa. E aí, a gente vê que o movimento do Vilhena foi bom. Porque o movimento do Vilhena tirou o cara de tempo. E aí, o Ortiz e o Vilhena criaram a situação de dois contra um. O Ortiz ganhou o duelo e fez o cruzamento. E depois, a equipe do esporte, na vontade, na briga, na disposição, no espírito da Série B, conquistou o pênalti. E depois, saiu o gol da equipe rubro-negra contra a equipe do Botafogo. Falta um pouco disso. Falta um pouco de movimentos coordenados. Falta um pouco do dedo do treinador para melhorar esse posicionamento. Mas também, a gente não pode deixar de apontar que os jogadores são os grandes responsáveis pelos jogos. Então, são os grandes atores, são os grandes intérpretes. Falta um pouco de intensidade, não física, mas intensidade mental, de raciocínio, de tomada de decisão para eles poderem solucionar os problemas que o jogo está mostrando à sua frente. E aí, torcedor do esporte, gostou desse vídeo? Então, não esquece, deixa o like e se inscreve no canal. Como sugestão, vou deixar dois vídeos para vocês maratonarem aqui no canal do Jogo Direto as duas contratações recentes do Leão para a sequência da Série B. O Leni Lobato e também o Di Plácido. E aí E aí E aí